Salve pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja vez mais um vídeo de reaction aqui no meu canal galera. No vídeo de hoje a gente vai reagir o rap e vou superar meu sensei lá do canal do VG Beats. Mas hoje temos o meu vídeo galera, já sabe, já clica no botão do like e se você não está conhecendo o canal agora já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de nós aqui no canal. E bora lá galera, que eu fui esse rap aí vou superar meu sensei do canal do VG Beats aí, onde vai envolver uma série de personagens aí galera, que desejam superar seu sensei por algum motivo aí, como por exemplo aí na tampa tá o Midori e o Sanji galera. Eu conheço muito bem esses personagens aí, pois eu já cheguei a ver os aninhos aí, sei muito bem o porquê o Midori deseja se tornar o era número um, já que ele deu o poder do All Might e o Sanji lá galera, ele deseja ser melhor que seu sensei para eu cuidar o seu capitão lá, o Luffy. Mas o Natsu galera, que aí o personagem de Fire Tei, eu não cheguei a ver Fire Tei aí, eu então não sei muito bem galera, porque ele deseja ser mais forte que seu sensei. Então bora lá, conferir esse rap aí galera e ver quantos personagens vai envolver e também a motivação de cada um. E play. Eu não vou aceitar, chega só até aqui, eu preciso superar, aquele que sempre assistir, isso é uma cobrança pessoal e sem igual, minha meta não vai ser igual, sem igual, aqueles que só negaram, eu quero progredir, vocês nunca se esforçaram, mas eu não me esqueci, cada dúvida vem a ser crucial e é normal. Meu objetivo é real, força total. Pra suportar e crescer, foi preciso renascer, esquecer quem eu já fui, pra seguir sempre ao mexer, eu sei o quanto treinei, e mesmo assim não sei. Nossa galera, muita determinação hein. Nossa galera, é uma música bem motivadora. Nossa galera. Nossa galera. Nossa galera. Então, e os ditadores? Oh, meu Deus. Uma máquina pronta pra qualquer combate de densidade É meu fixo, pois eu prometi não ser mais derrotado Até o dia a provar que ele é superior Nossa galera, tá com até as referências Olha aí Olha as referências, galera Nossa Nossa, galera Essa música foi incrível Nossa, galera Nossa, ficou bom demais, galera Muito incrível, galera Galera, chegando ao fim de manhã aqui no canal Curti demais esse rap aí Vou superar meu sensei aí do canal do VGB Pois mostrou uma série de personagens aí, galera Que almejam ser como os seus senseis foram Aqueles que eles observaram, galera Desde pequeno aí Pois mostrou muito aí o Naruto E a ligação dele com o Jiraiya lá E se fosse pra despertar O modo sábio E também o Midori, galera Sempre observando lá o All Might E agora com o poder do All Might Ele fazendo tudo Os sonhos dele, galera Se tornar realidade Eu curti pra caramba, galera Pois passo até as referências aí Do lado dos animes E de seus poderes Mostrou uma série de personagens aí, galera Mostrando a determinação deles Que eles escrevem as histórias deles E que eles vão superar, galera Não ser igual o sensei de vocês Mas ser superiores Eles têm uma determinação maior, galera De poder do que eles almejam Eu curti pra caramba essa música aí Foi uma música bem motivadora aí Mostrando os sentimentos do personagem E também, galera A determinação E o quão longe eles desejam ir, galera Agora devem ter uma inspiração Como os sensei deles Os sensei deles, galera Por serem muito poderosos Deram uma motivação Pra eles querem ficar ainda mais poderosos que eles Como se fosse o Yuu Ditador, galera E o Satoru Gojo Curtem muito essa música aí, galera Pois passo até as referências aí Dos personagens aí Do treinamento deles E também do quanto eles almejam, galera Ser superior aos seus senseis Pois como eles marcaram a história Em sensei deles Eles também precisam ser mais poderosos Que ser senseis Para ser lembrados na história Como, por exemplo, o Naruto O Naruto lá Vendo o Jiraiya, galera Poderoso E o que a passou o Jiraiya Hoje é conhecido Como um dos Hakkages mais poderosos Que já existiu, galera Em Boruto lá Nova geração Esse rap aí, galera Foi muito bom de se ouvir aí Pois mostrando muita Da motivação aí Dos personagens E também seguindo em frente aí Foi uma música muito incrível aí Mostrando, galera A determinação desses personagens E também, galera Sabe de personagens Que ele envolvou aí Goku Vegeta Freeza Jiren Mostrando até o Yuu Ditador Naruto Roro no Azor Sanji Midori Al-Maj Galera Foi muito personagem aí Passando junto com o outro Galera Foi muito incrível aí Essa música E também Muita determinação Mas é isso, galera Chegamos ao fim Mas eu fiquei no canal Se vocês gostaram Já clica no botão do like E se você não está conhecendo o canal Agora já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho E as notificações Para ficar apontado Aqui no canal É isso, galera Valeu Estão juntos Até o próximo vídeo E aí Obrigado.